Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a prednisolona. A prednisolona é um anti-inflamatório esteroide disponível na forma de comprimidos, suspensão oral ou gotas. Age como anti-inflamatório e imunossupressor, estando indicado para o tratamento de doenças em que ocorrem processos inflamatórios e autoimunes, tratamento de problemas endócrinos e associado a outros medicamentos para o tratamento de câncer. Além disso, a prednisolona pode ainda ser usada para o tratamento das exacerbações agudas de clorose múltipla, para reduzir o inchaço em casos de síndrome nefrótica idiopática e lupus eritematoso e para a manutenção do paciente que sofreu de colite ulcerativa ou enterite regional. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com a prednisolona são aumento do apetite, má digestão, ulcera péptica, pancreatite e esofagite ulcerativa, nervosismo, fadiga e insônia. Além disso, podem ocorrer reações alérgicas, distúrbios nos olhos como catarata, glaucoma, intensificação de infecções secundárias por fungos ou vírus nos olhos, redução da tolerância aos carboidratos, manifestação de diabetes mellitus latente e aumento da necessidade de insulina ou hipoglicemiantes orais em diabéticos. Além disso, o tratamento com doses elevadas de corticosteroide pode induzir o aumento acentuado dos triglicerídeos no sangue. A prednisolona está contraindicada para pessoas com infecções fúngicas, sistêmicas ou infecções não controladas. E para pacientes com alergia à prednisolona ou alguns dos componentes da fórmula. Legenda Adriana Zanotto